E aí galera, arrochando um feijão aqui, aí galera ó, tirar o almoço do enrosco aí, feito no fogão a lenha, aí galera, bora aí pegar o almoço aí ó, não sei se ficou bom, aí ó, aí ó, aí o seu Antônio não fica nem bravo não, desse jeito não fica bravo de madeira nenhuma, vou fritar para a onça sair daqui ó, Agradecer a Deus aí gente, pelo alimento aí, comer um frango preto aí, agradecer a Deus também pela visita, né? É, por a visita aí, por São Antônio, sua esposa veio visitar nós aí, de Vicentina, Mato Grosso do Sul, trem, chama na capa São Antônio, aí ó, arroz feijão, deixa eu chamar na capa primeiro, é, ele não tomou café? Não? Ele não toma café aí, fica com café. Não comei café e nem almocei ainda. Não? Já, enrosco? Calma, enrosco. Calma, enrosco. calma lá? Pode ser, pode tirar, por vontade. Aí aí, gente. Eu gosto dela, mas eu acho que ela é muito rosa. A ração lá, né? É, eu ponho a ração pra eles, já. Tá tudo coxinha. Aí. Comeu um. Tirar um almoço do enrosco aí. Vou fazer uma curva pelo menos de um oitante nessa corrigida, pelo menos. O caixão sai pra fora. Pega mais tranca, São Paulo. Depois eu pego devagarzinho. Põe enrosco, espera aí. Aí, São Paulo, aqui tem a mulher. A mulher, pra pegar a farinha. É essa, gatinha. Vai tomar um pouco de ração. Ela vai querer carne, né? É. É carne. Vai querer ração. Aqui é só pros cortores, rabo não. Quer farinha? Aí. Comer uns cinco quilos, né, Santo? Uns três quilos. Quantos quilos a gente vai comer? Dois quilos. Comer uns dois quilos. A farinha. Tirar o boné, né, pá. Baixar o espírito, né. O rosto que já é o bonito. Eita! Será que vai ter que amarrar ela? É mesmo. Um doido amarrado. Um doido amarrado. Lá chega do rio, ela fica doida. Querendo peixe. Querendo peixe. Nada. Eu não soube amarrar gato. Quero ver amarrado. até cachorro que não é espumado fica amarrado é difícil né amarrar um cachorro que não é acostumado bora almoçar aí gente ó almoço caipino aí ó a florinha do shimonacapa, dono de neusa a farinha se fosse pôr mais sal ele fica saudadinho ele já tá bem temperado ele vem bem temperadinho né a farinha top nós comprar aqui no mercado que nós faz como tem que põe a sal será que a mar aqui é de milho ou é de... acho que é de milho né é de milho eu lembro quando uns anos atrás quando era criança também comprava uns pacotão de farinha de milho para nós comia com leite era uns pacotão grandes era gostoso? era bom antigamente comprava bastante daquela farinha né agora deixa eu usar aquela que é granulada é aquela lá é ela fazia essa na escola também? tá a minha mãe fazia o ano que vem ela estuda à noite a minha mãe era parteira e eu era pequena então ela pegava o menino levava toda a minha calavada ele por três dias e fazia a sopa tá é é mas não fica é aí a minha eu perguntei para a minha irmã mais velha eu falei Maria mas eu faço com a minha irmã ela comeu com caldo de frango sabe eles tirando caipira tipo assim mas não fica igual aí ela falou sabe a coisa de farinha de mandioca? cenoura é dali da horta é metade farinha de mandioca e a metade farinha de milho cenoura aí a senhora fez assim é aí ele fez assim você nem sabe pensar aqui não não meio dia e meio não sai da escola ele come de suco é suco? come depois que a mulher dela a neném que ela voltava ela levava eu fazia o neném fazia a sopa boa mulher e nem dava um pouco da sopa pra não comer aqui tem suco aqui também é suco é suco é água mas é uma florinha do navizu não é suco ah tá essa jarra aqui espera assim mesmo? ou tem quebra? tem que descascar também ah tá é um abacaxi é ela está sendo estrellada hoje olha aí tem umas de vidro vou sentar aqui perto da carne é claro é tem aquela branca tem aquela branca de vidro também é difícil também é em casa assim se tivesse se fosse é é direto é assim quebrado não falei não falei só madruga corre duzentos duzentos por hora aqui nessa estrada de nós virar aí pra cá né nada oitenta 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 é é porque ela é o ponto outro né não pode não pode passar de cem não porque senão aí ele faz redimuio lá dentro do tanque aí você vai ver o o borstar de abastecir passou no buraco pra entrar pra sair no motor? se andando noventa, oitenta, oitenta, cem ele faz treze kms por litro né do santana mas passou disso aí aí você pode preparar na hora de abastecir é essa gato não tá que nem a instrução profissional ainda não profissional não é cada copo da capoeira é um copo só? é copo de vidro? não é fácil é porque esses uns que a gente compra baratinho da casa não dura é pegar o almoço aí gente tá mais tarde aí daqui a pouco correr atrás dos brutos aí escreva, compartilha que Deus abençoe a cada um de vocês tem um negócio que põe ali que bom bora espantar as onças né sr. Antônio já tem o jogo né agora cuidado tem a manteigueira também que a gente coloca manteiga tem um furo sabe o negócio que põe com a mercadeira quarenta reais não vou dar não outra coisa não o meu filho aqui aí a dona Florinda não fica nem nervosa o meu filho é pelo vídeo? é de assistir nós não é ele trabalhou no horizonte tem que pescar também ah tá ele ele tá morando em Vicentina? é moro lá mesmo toda vida ah é a grandinha cidade lá né Vicentina tem quantos mil habitat? acho que é seis e pouco sei ué tamanho no horizonte do sul é é rosto desenrosso aqui ó cenoura plantada é mais gostosa né aham tem que fazer isso chamar ou não? não mas era um isso que eu peço tem que ser preguido mas é uma só uma chamar na capa aí ó eu já tava grande é como você caiu lá? você tirou a mordaça? tirei uma só rendeu hein? come isso Antônio arroz cozido e feijão cozido diz que não nasce não diz peço não então você tirou só um pé aham eu que vou comer cenoura Antônio não vai tentar peço gosto? a beterraba ainda não tá boa de tirar né? tá pequena ainda então tá um clima bom hoje não tá muito quente nem muito frio tá meio frio aqui debaixo já tava frio demais um aí ó já saiu do enrosco já saiu do enrosco ó aí ó graças a Deus né Deus dando saúde pra todos nós aí ó se alimentar com força a mais importante na vida é a saúde é o fim de semana pop tava aí né? tava tava depois no outro né? no outro esse agora não aí aí dona Florinda chegou a cochilar lá olha o dono que comeu é verdade é comeu uns 5kg amor será que já tava com fome aí e como demais? sim dá até sono em casa tá em casa pra mim mas capa de comer logo fechando hoje ó aí o Chiquinho e o Chabetel chegou ali nós já pegamos um rango ali o Chabetel o Chabetel deixamos só um pedacinho de carne é um para o seu e outro para o Chiquinho tá aí no prato aí ó olha a farinha que ele trouxe aí pra nós ele já trouxe uma compra pra nós hoje já dá pra nós passar um mês lá no rancho ó Chabetel essa aqui você come purinha mas é gostosa hein Chabetel já vem com carne dentro moída já sentiu o cheiro? o gosto o gosto vai comer quantos quilos Chabetel? 6 quilos e a Chiquinho vai comer com uns quilos? tem que comer bastante pra criar muclos né igual o São Antônio assim ó o almoço pra poder arrastar o peixe senão como é que vai puxar tem soco aí já tá arrastando você lá pra não ir embora você já almoçou? já almoçou? já almoçou? já almoçou almoçou quantos quilos lá na escola? já chamou o Noé pra almoçar na escola também quantos quilos você comeu lá? 3 quilos 3 quilos 3 quilos aí almoçou quantos quilos lá na escola Chiquinha? 5 quilos e o rosto não fica nem bravo comeu 5 quilos de ração cedo e ele quer mais ó isso aí vem sempre boa viagem também vai com Deus